A aparente rigidez das tipologias, uma planta em L que pode evoluir do T1 ao T5, conjugada com os enormes chaminés e com os muros altos que cercam os pátios, acrescenta grande complexidade volumétrica a este bairro. Além da apropriação dos seus moradores, com pintura dos embasamentos ou das bordaduras de janelas, com troca de caixelharias, de gradeamentos, de balustradas de varandas, com a introdução de azulejos, tem vindo a acrescentar a necessária variedade. O bairro comporta-se assim como uma enorme estrutura aberta, na qual vai sendo possível exprimir as diversas vontades individuais lado a lado. Os moradores queixam-se, no entanto, que o plano talvez seja excessivamente regulamentado e gostariam que ele fosse um pouco mais flexível. E aí Obrigado.